Esse é o homem que barulha tudo na sua vela, carréia Efeita de M.I. D.G. E aí DJ Koguin Anda pra ela as danadas Você 3 Você 3 Ela é correia do fluxo Você 3 Não, você 3 Não, você 3 Não, você ali Não, você ali Gelo incredulado, post real Big messarosa Big messarosa Justiça pra mim Não pede a Ler Chama Geraldo mexe na boca Da calabacalave loram Ei, é que um tá-de-se Chama Geraldo chameva Fica essa longa Fica essa longa Fica essa longa Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão.